Fala aí amigos e amigas do canal, estamos em Nova Friburgo, esta cidade bela, vamos passar por aqui, seguinte, está acontecendo agora, quer dizer, está marcado para 9 horas, são 8h44 da manhã, está acontecendo lá na Yamaha, ou melhor, vai acontecer a partir de 9 horas, um coquetel para lançamento da Super Teneré 1200, é, super, em comemoração aos 60 anos de Yamaha, internacional, vamos lá ver qual é dessa motoca aí, estamos eu e Deus, né, vamos dar uma chegada lá, a Yamaha aqui de Nova Friburgo, é, que nem uma família, é uma família pode-se dizer, a galera se reúne, conversa, brinca, se distrai, enche a pança, hehehehe, e é isso aí, vamos lá afilar aquela boia, e conhecer um pouquinho mais da motoca, quero agradecer a oportunidade, mandar um salve, quero agradecer, quero aproveitar a oportunidade, mandar um salve aí, e agradecer a galera que se inscreve no meu canal, né, os novos inscritos, e os inscritos antigos, obrigado pela força aí, né, eu gosto de fazer vídeos passeando de moto, e pegar um pouquinho a curiosidade do dia a dia, vamos passar por aqui, saímos do Catacione, um bairro, entramos no bairro San Suci, que é esse bairro aqui, vou pegar reta, para lá é a faculdade de do Cataccio de Sá, então, para se situar, né, tomara que esse microfone não dê microfonia, aqui são, aqui são ruas estreitas, a placa de 40 km por hora ali, ó, e aqui passa o ônibus ainda, nessas ruas estreitas, perigo de você andar em rua estreita, né, é que às vezes você anda no seu traçado, né, você tá certo, mas um caminhão, um ônibus, para fazer o traçado dele, tem que comer um pouquinho do nosso, e aí a colisão acontece, então é sempre bom a gente andar um pouco mais próximo do acostamento, não muito próximo, mas um pouco mais, mas um pouco mais, e aí já estamos no centro de Nova Friburgo, aí a marra é logo ali na frente, a marra é logo ali na frente, e aí a marra é logo ali na frente, e aí a marra é logo ali na frente, e aí a marra é logo ali na frente, e aí a marra é logo ali na frente, e aí a marra é logo ali na frente, e aí a marra é logo ali na frente, e aí a marra é logo ali na frente, e aí a marra é logo ali na frente, e aí a marra é logo ali na frente, e aí a marra é logo ali na frente, Tá fechado ainda É aqui, vamos esperar abrir pra ver Como é que, será que tá ali já? Isso aí, os bastidores da reunião Beleza? Sabe o que eu tava pensando em você? Ele deve vir no vácuo pra mim Fala aí Filmar um negócio novo hoje É lógico Tá gravando Aí você dá aquela explicação Valeu Acabou essa história de relação Meio de cartão Valeu Valeu Tá bonito Suspensão pneumática Dois cilindros Dois cilindros Você pode gravar Dando No salário Eu dou uma explicação Vem Você vai gravar Isso aí É pra viagem, meu amor Isso aqui É pra viagem Não é Mas é pra viagem Olha Olha Bonito, hein? Obrigado.